Bom dia, bom dia, bom dia. Um podcast ao som do canto de passarinhos. Um excelente feriado pra você. Então, vamos às principais notícias. Na minha opinião, né? Porque não são nem notícias do dia. De alguma forma, são até notícias velhas. Primeiro assunto a ser tratado, pessoal. Quando o errado vira certo e o certo vira errado. Quando a gente percebe que, de fato, o mundo está de ponta cabeça. Me diverti pacas, pessoal, de ver as meninas ali, acho que Andréia e Flávia, reclamando do strike da Jaque. Primeiro, Jaque, Jaque na cozinha. Parabéns pelos bonitos strikes. Lindos, rápidos, práticos, convenientes, adequadíssimos. Parabéns pelos strikes dados. E aí a gente percebe, pessoal, uma das coisas mais antigas que eu digo nesse YouTube, como ninguém há muito tempo, que é o seguinte, o errado vira certo e o certo vira errado. Assistir a Flávia se queixando, se sentindo prejudicada em relação a ações que pretenderia fazer com seu canal secular e não poder porque tomou strike, porque foi prejudicada e se sentindo ofendidíssima e gritando aos quatro ventos que foi prejudicado. Aí eu vi, pessoal, como o errado vira certo e o certo vira errado. Ó, Xê, pra você tomar um strike, é importante que você descumpra uma diretriz que você se propôs a seguir a partir do momento que você tem canal na plataforma. Simples, fácil e rápido. Se você cumpre as diretrizes, você não precisa temer o strike. Strike não é perseguição, ok? Strike não é perseguição. Strike é quando você viola um direito de alguém e a plataforma identifica a violação desse direito que você violou, que você descumpriu. e toma as medidas necessárias. Nada além disso. Nada! E aí a gente percebe como literalmente o mundo está de ponta cabeça. As pessoas descumprem as diretrizes da plataforma. As pessoas são punidas, né? As pessoas são sancionadas, digamos assim, não sei qual é o termo correto. E aí ainda batem boca, ainda se sentem perseguidas. As horas, senhoras, meninas. Não é assim que a coisa funciona. Cumpram as diretrizes. Cumpram as diretrizes. A íntegra. E aí você não vai ter problema nenhum. Agora, quer fazer fusarca? Quer fazer putaria? Abre um canal sem monetização, que não te traga dor, que não te traga choro, que não te traga nenhum tipo de problema. Pronto. Aprendam. Tem uma coisa que eu digo sempre, que até para ser cafajeste, até para ser sem vergonha na vida, precisa ter cacife, precisa ter gabarito. Ou seja, precisa saber fazer as coisas. Não é de qualquer jeito, não. Tá? Então, galera, vamos abrir nossos olhos. Quem toma strike, toma strike. Por quê? Porque descumpre diretrizes da plataforma. Quem está errado? É quem tomou o strike. Quer falar? Fala de si. Abre a sua boca. Dá a sua opinião. Segue as diretrizes da plataforma. Agora, fazem errado? E querem ainda reclamar? Sinto muito. Já que aí, para você, parabéns mais uma vez. É triste, né? Mas, é assim que as coisas são. A gente acaba tendo que se defender com as armas que a gente tem nas nossas mãos. Se o strike é uma dessas armas, beleza. É que as pessoas não enxergam isso, né? As pessoas mexem, 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 mexem. Provocam, 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 provocam. Cutucam, 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 cutucam. Avançam o sinal como publicar imagens, o que fizeram violando os direitos autorais da Jaque. E aí, a galera se incomoda quando a gente resolve construir respostas à nossa maneira? Ok. Então, é isso. Esse é o primeiro assunto. Segundo assunto, o pessoal estava perguntando muito. Daniel, por que você está privando os contos? O primeiro conto que eu privei foi o conto de Halloween, no meu canal secundário. Um conto delicioso. E na noite de ontem eu privei um conto homoafetivo. Gente do céu! Você veja, o conto homoafetivo ficou, acho que acabou ficando público 18 minutos. A galera se arrepiou, comentários de soltar. Caiu o cu da bunda, como se diz. Mas, claro que está privado e esses contos estão sendo preparados, montados. Mas eu acho o seguinte, pessoal, que a gente precisa ser coerente com a nossa palavra. Se a minha solicitação foi, olha, me esqueçam, pronto. Se me esquecerem, me esqueceram. Ai, mas não te esqueceram foi porque estão viajando. Não, 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 não importa. Não importa. Isso é o que vão dizer, né? Porque não estou, porque não pude, porque não sei. Ok. Se não estou, se não pude, se vou voltar a sacanear, perfeito. Aí é um outro movimento. Mas não foi isso que aconteceu. Esse vai ser o discurso. O que aconteceu foi outra coisa. Foi solicitado. E a gente precisa utilizar os instrumentos que nós temos disponíveis. E eu amo contos, pessoal. Sempre gostei. Desde a época do canal Poesia Paranaense. Achava um charme a poesia, né? E ainda mais quando conta tão pessoal, né? É um elemento personalíssimo, né? É lindo, lindo de viver. Tá ok? Então é isso, pessoal. Parabéns a todas e todos. Amados e amadas, muito cuidado aí na plataforma. Competência e capacidade, né? Isso é essencial. Para quem quer transitar com sucesso e segurança pelas redes sociais. Bom dia.